O francês cria comprimido para deixar, pum, cheiroso. Prefeitura libera 75 pontos de internet grátis em Recife. Chinês sofre três acidentes e continua vivo. Saudita desiste do casamento após viver a mulher feia. Isso muito mais do que é isso, gente. Prefeitura libera 75 pontos de internet grátis em Recife. Os locais indicados no portal Conecta Recife irão oferecer Wi-Fi gratuito e foram escolhidos conforme o fluxo diário de pessoas. Ao todo, foram investidos mais de 10 milhões na implantação da tecnologia. Mas alguns usuários não aprovaram o projeto. Não está aprovado. Não está funcionando. Olha, o povo paga na internet. Já parece todo mundo zumbi andando no meio da rua. Eu digo, que que é? Já almoçou? Que que é? Isso assim... Peraí, mamãe. Peraí. Imagina sendo de graça. Vão sofrer acidentes, não é não, Zuzu? É o que, Ren? Está virando zumbi? Eu estou olhando aqui o app do que é isso. App? Tem mais essa app? Na matéria está dizendo que ainda não está funcionando. Mas é normal, né, Zuzu? Que a internet, o povo paga, não funciona. Imagina de graça. Não é não. Esse povo são sabidos, viu? E quando começa naquele negócio de... Plano da funerária. É o que? Plano da funerária. Que eu estou com raiva disso. Que plano é esse, Zuzu? Você não tem esse plano, não? Mulher tem. Plano da funerária. Eu tenho raiva, sabe por quê? Você paga esse plano? Mulher, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que... É do mesmo jeito que estão botando nesses negócios. Peraí, dá licença, gente. Dá licença a você. Esse negócio da... Aqueles zap zap, internet. De primeiro não tinha celular. Ninguém conversava com ninguém. Era difícil. Todo mundo agora tem celular. Um comunica com o outro. Aí às vezes a gente telefona, não atende. É. Viu? Ô, beleza. Aí eu vou pagar a internet para os outros usarem. Tem nada não, Zuzu. A gente não paga luz pública para os outros usarem. É porque esse pessoal parece que quer que as pessoas morram. Aí quer fazer aqueles planos de funerária, sabe? De novo? Sim. Tudo errado. Zuzu, a gente está falando internet, mulher. Deixa o negócio de morrer para lá. Não é a mesma coisa, não? É. Com certeza, né? A gente comprou o pacote e não dá certo. A gente liga para a operadora e fica enrolando. Jogando a gente para um lado e para o outro. E não dá certo. Imagina de graça, não é não? Não é verdade. Não é. Se tem raça, pelo amor de Deus. Vamos mudar o disco? O francês cria comprimido para deixar pum cheiroso. Esse pum ficando cheiroso, desse jeito, não é só o povo não querer comer. Incomodado com o mau cheiro das flatulências dos amigos, um francês inventou o que ele chama de melhor presente de Natal de todos os tempos. Uma cápsula mágica que suaviza o odor dos gases produzidos pela digestão. Os aromas criados se assemelham a chocolate e a flores. Zuzu, está bom você tomar essa pilha, mãe. Tomo com muito amor e carinho. Já que ele está me enviando essa pilha, eu vou querer uma pilha. Você sabe para quem é? Eu sei. Se for por pão, não sai fedorento. Não é pão, não, menino. Irene, eu sei. Mas a gente não vai dizer que é um peido, uma bufa. Tá. Não pode dizer isso na TV, não, moleque. No canal, não. Parece que a Irene não gira. Parece que é besta. Idiota. É você. Eita. Vou arranhando seu braço. Deve ser briguenta, Zuzu. Não, mulher, porque pegou sem querer, querendo. Tá, eu vou procurar nas farmácias esse comprimido. Porque é muito bom a gente viajar e... Porque a gente aprende muito, né? É, às vezes a gente aprende o pão quando quer soltar. Não é pão, não, Zuzu. Soltar um gásinho e... É por isso que gás tá caro. Zuzu anda soltando. Eu não soltei, não. E tem aqueles ninjas, Zuzu, que sai bem caro. E faz assim, olha. E quando tem essa aqui, faz assim. Mas o que judeia mesmo. Pensa como massacra. O que massacra é esse. É essa. Aí no final faz. Chega e esquenta, Zuzu. A cadeira. É quem faz o ar. Quem tem muita farofa é sinal de pouca cara. O outro vem pra judeia mesmo. Mas é porque tem gente que ouça. Zuzu, Zuzu, tem gente que come chebola. Ei, e quando tá no elevador, gente. Ah, que lamarco. Tem que soltar o vento. Quando você vai no elevador, que um infinito. Inventa de soltar um pum. Daquele bem caladinho. A gente só vê queimando. Rodando assim no elevador, minha gente. Eu do jeito que tem o meu nariz grande, pelo amor de Deus. Só lá fora, só a ronqueira. Ei, só podia ser o francês mesmo que inventa, viu? Porque o melhor perfume é francês. Eles não tomam banho, bota o perfume. Aí agora inventaram a pilha cheirosa. Um homem nasceu de novo, no mínimo três vezes na China. Ao tentar atravessar uma via, o pedestre foi atropelado por três veículos e, incrivelmente, sobreviveu. Não nasceu pra morrer naquele dia. Porque no dia que chegar, o dia dele, só em ele levar uma topada, ele morre. Levar a topada pra onde ir, né? Lá pra casa do Zuzu. Não, lá em casa tem topada não. Tem coisas que acontecem com a pessoa sem a pessoa querer. Claro. Acontece, Helena. É essa que eu tô hoje aqui, mas você tá acontecendo sem eu querer. Quã? Querendo. Esse negócio que é bonito, porque quem tem sete e vida é gato. E só cai em pé. Então não cai. Fica em pé. Fica e não fica em pé. Quer ver? Ainda bem que ela tá chorando. Tá pensando que eu sou bicho, que eu não sou gato. Deixou de ser bicho. Gato é gato e cachorro é cachorro. Macaco é macaco. O bicho de hoje foi de macaco, você sabe? Foi? Você tirou? É, quase que eu ia jogar, mas não joguei. Sim, não jogou, não. Tá bom.